Uou! Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do futuro do mercado, o futuro é o mercado automatizado Negociações automatizadas, esse é o futuro? Será que é o futuro? O que eu penso sobre isso? É nesse vídeo, depois da vinheta Se você perguntar pra mim se eu acredito que o robô é o futuro do mercado, eu acredito que não, o robô não é o futuro do mercado Eu não vejo os robôs, pelo menos no mercado financeiro não, na vida sim, na vida eu consigo imaginar isso Agora no mercado financeiro não, o robô nunca vai conseguir substituir a mão humana O robô ele é um auxiliar, ele é uma ferramenta da mão humana, por isso que eu não acredito que o robô é o futuro Porque pra mim quando você fala futuro do mercado, é instalar um robô e já era Pô, se instalou, ele sai costurando, ele sai e é só ganho, 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 ganho Eu acredito no seguinte, existem robôs que operando sozinho, se você deixar por um período Y até o período X Eu acredito que esse robô pode ser consistente, o robô também é consistente no longo período O que não é consistente é você, que vera no dedo, que troca o canal, que toda hora tá mudando Se você traçar um canal bem traçado, ali tipo no domingo, esperar a regrinha das 4 ou 5 velas Uma coisa básica, espera canal de abertura e primeiro ciclo Quando você ver que formou canal de abertura e primeiro ciclo, você vai lá e traça Pega uma paridade só, sei lá, né, batezinho baixo e deixa embora Você vai ver que no longo período ele é lucrativo O que não é lucrativo é você que vera, você que troca o canal, você que tá sempre ajustando, é você que tá trocando toda hora Ansiedade é foda, muitas vezes era no dedo Então eu acredito que existem robôs com estratégias bem feitas Que se você colocar num período X até o período Y, embora ele vai ser lucrativo Mas dependendo da configuração que você utilizar, tipo colocar um lote muito alto Colocar lotes que realmente quebram a sua conta, aí você vai quebrar a sua conta Porque quem quebrou a sua conta não foi a estratégia Quem quebrou a sua conta foi você que colocou o lote ali, reduzindo a sua quantidade de jogada Então, por exemplo, você tem mil dólares na conta Aí você coloca lá, cem dólares de stop Porra, você tá pegando aqueles mil dólares e dividindo em dez Não é assim que funciona, entende? Então você tem que dar margem ali pra quantidade de trades Então, se você operar no gráfico M15, você tem que dar tempo, timer ali pra ele andar Fazer as operações, então você vai ter uma média aí no longo prazo Vai ter semana que você pode sair negativo, vai ter semana que você vai sair positivo Mas de médio e longo ali, ele é extremamente positivo, como eu mostrei aí em vários vídeos já Então o robô, ele sempre vai depender ali da mão humana pra fazer as análises, entendeu? Pra fazer o seu estudo ali e poder melhor aproveitar ele durante a semana Então eu utilizo o robô muito pra maximizar o meu tempo Por exemplo, eu sou um cara que utiliza o robô ligado o tempo todo Eu ligo no domingo e desligo ali na sexta-feira Eu gosto de atualizar o meu canal nele, por exemplo, todo domingo Mercado abre no domingo e eu gosto de verificar ali qual é o canal de abertura e primeiro ciclo E a partir dali jogar com ele Por quê? É ali que o mercado vai trabalhar as suas oscilações O mercado vai buscar liquidez geralmente nos níveis Um nível vai voltar ali no pullback Vai voltar de novo ali no segundo nível Volta no pullback Vira um jogo ali em determinado ponto Então quando eu traço ele ali no domingo e seguir nas regrinhas Praticamente ele vai operar ali o ciclo Ele vai entrar em ordens que possivelmente eu não entraria manual operando M15 Por exemplo, o Marcelo Ferreira operando M15 Eu abro poucas ordens na semana Uma ordem ali, duas ordens Já bati a meta da semana e parou Ok? Eu não fico entrando ali em determinado... Então é uma estratégia Aliás, uma das estratégias mais vencedoras que eu tenho ao longo do período É lá que eu boto as minhas mãozonas O robô ele vai entrar em pontos que eu não entraria Se você perguntar pra mim Marcelão, quem opera melhor? Você ou o robô FIMET? Aí é foda, agora vai ser complicado É fazer... Eu testando o robô FIMET já por um determinado período Né? Eu diria que o robô FIMET ele opera melhor do que eu Eu tô passada, chocada Eu vou falar por que ele opera melhor do que eu Porque ele consegue pegar entradas que eu não entraria Simplesmente por esse ponto Por exemplo, eu tô ali dormindo Hoje eu durmo, 10 horas da noite eu já durmo Ele foi criado pra mim, né? Depois eu liberei o freio Pra depois colocar pra você Pô, isso aqui é legal demais Vou liberar pro público Então geralmente ele entra em ordens ali Que eu não entraria Então ele segue ordens E a maioria das ordens ficam no positivo Volta ali no 0 a 0 Pega o seu take O que é stop é stop Ele stop e entra de novo Ele faz a costurada no time correto Algo que possivelmente seria difícil eu fazer manualmente Então, por exemplo Eu vou lá, eu tomo um stop Se aquela segunda ordem não fizer sentido pra mim Não é momento de eu entrar, entendeu? Então eu operando manual eu faço esse tipo de leitura Eu prefiro operar as minhas repetições com rotina Então eu prefiro manualmente imaginar Eu prefiro imaginar como se eu fosse um robô, entendeu? Viva o amor, você vem comigo O robô FireMate ele vai entrar em mais ordens Eu posso também configurar o robô FireMate Pra operar só o que eu quero Que aí entra o êxtase da vida de verdade Aí é o melhor da vida Porque assim, esse é o melhor dos mundos Porque hoje eu só gasto energia com estudo Então eu tô vendo um determinado tipo de entrada Eu vou lá e instalo ele Lá embaixo eu coloco na configuração Parar, após quantos takes Um, stop, um No dia, um Eu boto um em tudo lá embaixo na configuração E aí ele vai pegar só aquela ordem e parou A próxima ordem eu vou analisar de novo Se faz sentido e vou colocar Qual que é a vantagem Mas eu falo, pô, posso fazer o estudo e dormir Quem tá no FireMate Club sabe Pô, vou lá, faço as marcações do FireMate Club E daí acabou, ele vai o cadar sozinho Mas pra quem tá aprendendo É uma puta ferramenta Porque pra você que tá aprendendo, por exemplo Você pode fazer o seu estudo Instalar e meter o pé Você vai tá acertando muito Você não vai nem perceber Porque qual o seu maior erro do iniciante? Às vezes ele faz um bom estudo Só que aí ele zera no dedo Ele entra muito alto Ele fica ansioso Ele faz cagada E aí ele acha que não tá operando bem Depois o mercado só voltou um pouquinho E o mercado iria facilmente lá no take dele Ele acertou a direção Então pra quem faz muita cagada ali Operando manual O robô é uma grande solução Então pra mim o robô ali Ele é uma ferramenta Unificada ao humano operando Entendeu? Não existe essa de você Só colocar um robô Em que você não faça o mínimo de estudo Quando você coloca o robô FireMate Você que tá configurando lá Canal de referência e zona neutra Então por mais que você deixe ele operando De domingo a quinta Pô, foi você que configurou Canal de referência e zona neutra Se você não souber configurar Canal de referência, zona neutra Kid bengala Subciclo Se você não souber essas configurações Stop Ele não vai operar sozinho pra você Entendeu? Quando você diz que o robô vai ser o futuro do mercado É você pegar um arquivo Instalar e acabou Você não faz mais nada Mais nada Mais nada Mais nada Não vai existir Mas como ferramenta pra te auxiliar Eu acho que é uma vantagem muito grande Então isso aqui abre um pouquinho, né? Do que alguns falam às vezes Assim, ah, o Marcelão Ele não é contra robô Por que que você colocou o nome de robô FireMate, entendeu? Eu continuo sendo contra robô Porque na minha opinião Não existe o arquivo Que se você, sem conhecimento algum de mercado Vai instalar aquele arquivo E ele vai sair operando E ele não vai fazer com que você tenha conhecimento Se você não tiver conhecimento de mercado Não souber exatamente como funciona aquela estratégia Você não vai conseguir ter sucesso com nenhum robô, entendeu? Então eu sou contra o uso de robô Sim, porque quando você fala robô Me traz aí essa imagem A gente colocou o nome robô FireMate Porque ele é um robô Ele executa a ordem Ele posiciona o take Ele posiciona o stop Ele faz o subciclo Ele costura Ele constrói os canais pra você Ele marca o seu primeiro canal Ele vai marcando todos os outros canais Ele vai traçando linha pra você Então ele faz tudo que você Gastaria muito tempo e energia fazendo ali manualmente Hoje você só pensa Pensou, colocou a ferramenta E ele vai pegar aquilo que você quer Então ele é uma ferramenta que vai precisar Desculpa A galera que gosta de uma piramidezinha É que você gosta de piramidezinha Você gosta de piramidezinha, entendeu? Desculpa Mas você que busca dinheiro fácil Não é no robô FireMate que você vai encontrar dinheiro fácil Entendeu? Mas sim uma grande ferramenta pra te dar chances no game Porque muitos acabam saindo do mercado Sem realmente ter visto que ele é um cara bom Tem gente que é bom pra caramba E aí ele só passou por um período de ansiedade Ele desiste do mercado Com o robô FireMate se você confiar no seu estudo Não ficar olhando toda hora Você vai parar Não olha se você acertou Faz o teu estudo Estuda Faz o teu estudo Coloca a ferramenta e some Só vai ver no outro dia Só isso Coloca a ferramenta e some E coloca assim Só pra pegar o que você quer Lá na caixinha de configura você coloca Um, 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 um Só pra pegar o treino que você quer Começa operando dessa forma Três, quatro, cinco, seis meses Aí você vai conhecendo o movimento da semana Entendeu? Você vai ver Como que essa ferramenta vai te ajudar Sacou? Então é isso aí Então eu sou contra o uso de robô Mas Da forma Da forma como vocês acreditam Mas eu sou totalmente a favor aí De ser utilizado como uma ferramenta Entendeu? É isso aí É um indicador de luxo Né? É isso que eu chamaria Valeu? E aí vocês rapazes Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E vamos que vamos Recadinho importante aqui Muita gente me pergunta Marcelão Qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec Já há muito tempo Que eu opero pela Hantec É a corretora que eu mais gosto E hoje a Hantec Dá uma atenção Super especial No Brasil Atendimento em português Né? Pra você que é brasileiro Principalmente pra você Clicar aqui embaixo E abrir a conta Pelo link que tá aqui embaixo Tem um link aqui Na descrição do vídeo E pra você que abrir Essa conta aqui no link Você vai ter ali Um atendimento super especial Pelo time da Hantec Beleza? Então Hoje é uma corretora Que tem atendimento em português Você consegue sacar ali E receber em pix Na sua conta Mandar um pix Saque muito rápido E sem contar Que é uma corretora Que tem uma execução fantástica Eu aguço falar que hoje A melhor execução Disponível pra brasileiros Beleza? Então pra você Que quer abrir a sua conta Na Hantec Clica no link aqui embaixo Que o seu atendimento Vai ser Espetacular E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri